Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar por que friendzone é uma completa idiotice Então vamos começar definindo mais ou menos o que é friendzone Friendzone é quando tu quer pegar a mina, entendeu? E ela não quer ficar contigo, porque fala que tu te vê como amigo, tá entendendo? É isso É, mais ou menos assim Friendzone é supostamente quando você fica preso no Eu só te vejo como um amigo E não consegue nunca ter mais alguma coisa com aquela garota ou garoto que você gosta Daí vem aquela conversa Ah, pô, eu sou mó legal com a mina, entendeu? Fui mó legal com ela Tratei ela que nem um ser humano, sabe? Fui mó maneiro E ela não quer, não quer ficar comigo, pô Sou mó cara legal, fui mó legal com a mina Não quer ficar comigo, me veio como amigo Sabe por quê? Porque a gente bolzinha só se fode, cara É, fica tratando a mina bem Fica tratando a mina que nem ser humano, ó Só se fode O que você tá dizendo com essa conversa é basicamente que Porque você foi legal com aquela garota Ela é obrigada a deixar você botar o seu pênis dentro dela Basicamente é isso Vamos deixar uma coisa clara Se você resolveu se declarar pra aquela menina Ela disse que não tá interessada, que só te vê como amigo E aí você começa a culpar Essa garota Você não tá em friendzone nenhuma Porque você não é amigo dela Você tava com ela só por interesse E aí agora, de repente, a culpa é dela Porque ela não te quer O nome disso não é friendzone, o nome disso é rejeição Acontece com todo mundo Nem todo mundo é obrigado a ficar com você Só porque você foi um cara legal E olha só, se você vai começar a ficar com raiva da garota Só porque ela não quer ficar com você Você nem é um cara tão legal assim Quando uma menina fala que ela só te vê como amigo É porque ela não tem nenhum interesse em você Não é porque você ficou amigo dela Que você não pode ter mais nada com ela É porque mesmo que você não fosse amigo dela Ela não ia ter nenhum interesse com você Amizade não tem nada a ver com nada nesse momento Se ela gostasse de você desse jeito Que você quer que ela goste Ela não ia estar preocupada em nenhum momento Em estragar nenhuma amizade Ela só não tá interessada Os caras de repente colocam a culpa na amizade Porque se você vira amigo de uma garota Ela nunca mais vai querer ficar com você Ou você provavelmente nunca teve nenhuma chance Pra ir nisso de conversa Ela nunca sentiu nenhum tipo de atração por você Ou então você tem características Que ela não procura em namorado Ah pô, tô mal sofrendo, sabe Tô mal chateado com a situação, entendeu Porque a mina não quer ficar comigo Aí eu fico vendo a mina lá com o meu melhor amigo Pegando os caras e não fica comigo E tô na merda, pô Tô na merda Entendeu? Tô sofrendo Tô chorando todo dia pra dormir, sabe Puta foda Tô sofrendo por causa da mina, pô Se você tá sofrendo Porque você tá na friendzone Se afasta Pra que que é que você vai ficar amigo de uma pessoa Que tá te fazendo sofrer Por que que é que você vai ser masoquista De continuar falando com essa menina Continuar saindo com ela Só pra correr atrás dela Quando ela já deixou muito claro que ela não quer E que ela só quer a sua amizade É muito mais fácil você se afastar dela E parar de sofrer E parar de reclamar Olha só, a vida é assim mesmo A amizade não tá interferindo em nada Absolutamente nada nesse sentido Não é porque você é amigo dela Que ela não vai ficar com você São por vários outros motivos Na verdade, ser amigo dela seria Uma super qualidade de um namorado Aliás, o seu namorado tem que ser seu amigo Porque senão eu nem entendo como isso funcionaria Então para de culpar a amizade Para de mimimi Ou você continua com a amizade dessa menina E esquece, abstrai que um dia você quis ficar com ela Ou se você estiver te fazendo mal E se você estiver com raiva da garota Sei lá porque ela te rejeitou Vai embora A culpa de estar na friendzone é só sua, meu amor Manda a menina Friendzone simplesmente não existe É uma coisa que você botou na sua cabeça E você tá causando seu sofrimento Você entendeu agora? Pô não, não acho que isso tá certo não Porque não é minha culpa não É a culpa da mina Eu tô na friendzone É a culpa da mina Que me botou aqui de castigo Na friendzone É a culpa dela Tá, pessoas com QI acima de 20 Entenderam agora Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir E se inscrever no canal Você pode visitar meu blog também Para mais vídeos e textos E é isso E eu vejo vocês na semana que vem Tchau